Tá pagando de gostoso cheio de escamação Com a novinha aqui do lado querendo seu bandidão Senta na pontua da Glock que vai pra esse vacilão Senta na pontua da Glock que vai pra esse vacilão Hoje eu vou brotar na mulher desse alemão Hoje eu vou brotar na mulher desse alemão Hoje eu vou brotar na mulher desses alemão Pagando de pilantra, comigo tem pano não Hoje eu vou brotar na mulher desse alemão Você com sete de bandido roubando teu coração Hoje eu vou brotar na mulher desse alemão Hoje eu vou brotar na mulher desse alemão Hoje eu vou brotar na mulher desse alemão Merdeu ladrão MC Kevin do Recife, anota a placa, vai Tendo na base, novamente na parada, é o Prince Cachurrada Tá pagando de gostoso, cheio de escamação Com a novinha aqui do lado, querendo seu bandidão Senta na ponta da Glock que vai pra esse vacilão Senta na ponta da Glock que vai pra esse vacilão Hoje eu vou brotar na mulher desses alemão Hoje eu vou brotar na mulher desses alemão Hoje eu vou brotar na mulher desses alemão Pagando de pilantra, comigo tem pano não Hoje eu vou brotar na mulher desses alemão Com 5, 7 de bandido roubando teu coração Hoje eu vou brotar na mulher desses alemão Perdeu ladrão Reino na base